E aí pessoal, tudo beleza? A gente vai falar um pouco nesse vídeo, o motivo da gente estar um pouco sumido aí, faz tempo que a gente não posta vídeo, então a gente vai explicar um pouco, beleza? Bora, chama a vinheta aí! Então a gente queria agradecer a todos vocês aí que tem acompanhado os nossos vídeos, nossas postagens, agradecer o pessoal que já se inscreveu, agradecer o pessoal que tem dado like aí nos vídeos, se você ainda não é um inscrito, bora lá, se inscreva no canal, acompanha aí os vídeos que a gente já tem postado. E como eu falei aí no início, a gente vai explicar um pouco o que tem acontecido nesses últimos meses e por que a gente não tem postado muito vídeo, não é mesmo? E o motivo é... A gente tá grávida, estamos muito felizes, descobrimos que a minha esposa tava grávida... Junho Em junho Segunda semana de junho Segunda semana de junho Foi uma alegria pra todos nós Ver a nossa família aumentando Mais um coelho de Miranda vindo aí Foi uma alegria também para os meus pais Eles ficaram muito felizes em receber a notícia Foi uma alegria para os meus sogros, né? Os pais da Jéssica Eles também ficaram muito contentes com a notícia Foi realmente... Ficaram sim, foram muito surpreendidos com a notícia Os nossos amigos também, os nossos amigos também ficaram muito felizes E aí nesses últimos meses a gente teve que fazer uma pausa nas gravações, né? Nas nossas aventuras pelas trilhas, pelas cachoeiras aí da vida Minha esposa precisou ficar uns dois meses, né? É, mas... Uns dois meses de repouso, mais ou menos? Não, de repouso absoluto, mesmo 15 dias, né? Um mês... Não, mas aí pra sair mesmo Realmente até o terceiro mês eu não pude sair É, a gente ficou... Teve que ficar um tempo de repouso absoluto no início Então a gente evitou realmente Principalmente o início da gestação, né? Ficar mais de repouso Esforçar muito, né? Depois a gente começou os preparativos, né? Preparar o quarto Pintar Escolher os móveis Escolher... Ah, diversas coisas que a gente teve que preparar, né? Pra... Pra chegada É... Do nosso primeiro filho Que será uma menina É... Ficamos muito felizes Em saber que Está vindo uma menina Ela se chamará Elisa E... Realmente um motivo de Muita alegria ver A nossa família Crescendo e aumentando A gente tá, graças a Deus, por isso E... Então é isso A gente pretende Continuar gravando vídeos A gente pretende continuar Nessas aventuras aí Pelas... Pelas cidades aqui Da região que a gente mora E... Conforme for Sendo possível Até... Em outros estados Outras cidades mais longas, né? Mas por enquanto A gente vai continuar aqui na região E... Também tá vindo por aí Nas gravações De... De algumas músicas Autorais Que a gente tá... É... Tem um bom tempo Que a gente quer gravar Mas... Ainda faltam alguns ajustes Alguns detalhes Mas que em breve Também a gente vai mandar Pra vocês aí Postar no canal Pra vocês curtirem É isso aí Muito obrigado novamente A todos vocês Que têm seguido a gente Que têm acompanhado Nossos vídeos A todos vocês Que já se inscreveram Um grande abraço A todos Até Tchau